Evolua 5 anos no marketing digital em apenas 2 meses. Seria possível você com algumas poucas informações avançar 5 anos nos seus resultados aqui na internet? Será que é possível com algumas estratégias ou com alguns conhecimentos ou quem sabe conselhos você evoluir mais do que você evoluiu até agora? Quais seriam os conselhos mais valiosos que você poderia escutar pra crescer o mais rápido possível e começar a faturar o mais rápido possível aqui na internet? Eu acabei de chegar de um evento onde estavam os 200 maiores empreendedores digitais do Brasil. Donos de software, donos de ferramenta, donos de plataforma, tinha muita gente gigante desse evento. E por mais que eu não possa abrir pra você tudo o que foi conversado dentro desse evento eu separei 5 coisas que vão fazer você avançar 5 anos na sua jornada no marketing digital em apenas 2 meses. Se você quer saber quais são esses 5 conselhos, essas 5 estruturas que vão te fazer avançar tudo isso é só acompanhar esse vídeo aqui. Fala Lobo, Matheus aqui, seja bem-vindo a esse canal e também a esse vídeo. Nesse canal aqui a gente fala sobre marketing digital e funis de vendas. Antes de seguir pro conteúdo, considere deixar um gostinho nesse vídeo porque isso aí me ajuda demais pra fazer esse conteúdo aqui chegar nas pessoas que estão precisando e eu consigo medir se esse tipo de conteúdo que eu vou te passar aqui, mais olho no olho mesmo é um conteúdo que você curte, que você gosta. Eu acabei de chegar de um evento onde estavam os 200 maiores empreendedores digitais do Brasil. Tinha muita gente grande lá. Só de dono de plataforma tinha 7 pessoas, 7 donos de plataformas diferentes, de plataformas de pagamento. E mais uma galera gigante do marketing digital e da galera que usa o mercado digital como meio de alcançar mais clientes também pra empresas tradicionais. E esse era um evento fechado, tá? A gente chama de Mastermind. E como eu disse, apesar de eu não conseguir passar tudo o que foi dito lá dentro, eu consegui separar aqui 5 conselhos que vão te fazer evoluir 5 anos na internet em apenas 2 meses. O primeiro conselho é uma coisa que eu tenho certeza que você vai concordar comigo. Existe uma frase que eu gosto muito do Ícaro de Carvalho que ele diz Hoje em dia não existe mais concorrência. Eu considero essa frase que ela tem duas vertentes. A primeira vertente é, a que eu mais acredito também, tá? É que não existe concorrência mesmo. Por mais que duas pessoas estejam na mesma área, elas não concorrem entre si. Elas se complementam. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, e daí eu acho que é o que o Ícaro de Carvalho quis dizer, é que com a geração que a gente tem hoje em dia, realmente não existe concorrência. Se você faz o mínimo das coisas certas, se você faz o básico do básico, você já tá acima da maioria das pessoas. Concorda comigo que a gente vive em um país de pessoas na maioria alienadas. Chega final de semana, a pessoa só quer saber da cervejinha, do futebol, e passa o dia inteiro assistindo vídeos no TikTok. A maioria das pessoas vivem uma espécie de transe, onde elas realmente não têm noção do que acontece no mundo. Não têm noção de quem mexe os pauzinhos, não têm noção de quem controla a vida delas. Elas muitas vezes não têm controle da própria vida. E principalmente essa nova geração de pessoas que estão vindo, os jovens que estão vindo agora, estão vindo já com o cérebro derretido por conta das redes sociais, com o psicológico todo destruído por conta dos vídeos curtos, né, do TikTok, por conta desse tipo de coisa. São raras as exceções, é claro, né? Eu tô dando uma formação essa semana de automações pra uns alunos meus, e tem um aluno lá de 14 anos, 14, 15 anos, que tá destruindo, arregaçando tudo, apavorando vários donos de agência que estão lá dentro também. E o menino tem só 14 anos, 15 anos. Então, existem algumas exceções, mas na maioria, a maior parte da população vive alienada, sem ter o controle da própria vida, e muitas vezes vivendo na situação do pão e circo, né? A pessoa só quer saber de comer, beber e se divertir, e é só isso que importa pra ela. Então, o primeiro conselho que eu tenho pra te dar é, se você faz o mínimo, mas o mínimo mesmo, você já tá à frente de muita gente. Porque a maioria das pessoas vive num nível que não tem nexo nenhum com a realidade. As pessoas vivem completamente alienadas. Quando você desperta, quando você abre os olhos, quando você toma a Red Pill, né? A pílula vermelha lá do Matrix, você percebe que fazendo muitas vezes o essencial, o básico, você já evolui muito mais do que as outras pessoas. Primeiro ponto é, não existe concorrência. As gerações que estão vindo, as pessoas que estão à sua volta, não tem nem noção disso que a gente faz aqui. A pessoa não tem nem noção disso que eu tô explicando pra você. Muitas vezes você já assistiu outros vídeos desse canal, ou de outros canais também, e quando você vai conversar sobre isso com alguma pessoa, a pessoa nem te entende, ela não tem nem noção do que está falando. Porque você vive numa bolha. Você é privilegiado por ter acesso a essas informações, a esses conhecimentos, entender esses conhecimentos também. E se você coloca em prática, então, não tem. É batata, você vai chegar nos seus resultados, hora ou outra. Ponto número dois, outra coisa que eu aprendi lá dentro, e que eu tô levando pra minha vida também. Seja a melhor versão de você mesmo. Todas as pessoas de sucesso, todo mundo que tem sucesso financeiro, que tem sucesso na vida, que tem abundância na vida, que tem prosperidade, que tem felicidade, todas essas pessoas se cuidam. Todas essas pessoas leem muito, todas essas pessoas estudam muito, todas essas pessoas praticam exercícios físicos, meditam, cuidam da saúde mental. Então, cuida da família, cuida do dinheiro, cuida da saúde mental. Essas pessoas se dedicam, dedicam um tempo pra cuidar da própria vida. Essas pessoas dedicam um tempo pra se tornarem as melhores versões delas mesmas. Quando você coloca como meta melhorar 1% por dia, no final de um ano, no final de 365 dias, você evoluiu cerca de 37 vezes. Se você melhorar 1% por dia. Todo mundo que tava dentro desse evento tinha a ambição de melhorar pelo menos um pouquinho, de entender pelo menos um pouco, de aprender pelo menos um pouco. Então, não importa o seu tamanho, se você é pequeno hoje, se você é gigante hoje, sempre se dedique pra ser a melhor versão de você mesmo. Sempre se pergunte todos os dias se você tá acordando e você tá dando o seu melhor pra conseguir evoluir o máximo possível com o tempo que você tem aqui na Terra. Todos nós temos tempo limitado aqui. E a gente tem que usar esse tempo da melhor maneira possível. E não é assistindo vídeos o dia inteiro, não é vendo TikTok o dia inteiro, não é jogando videogame o dia inteiro, jogando jogos de computador o dia inteiro, que você vai conseguir se tornar a melhor versão de você mesmo. Tudo isso vai atrapalhar a sua jornada. Não que você não possa tirar um tempo pra descansar, pra, sei lá, pra se parecer, não, nada disso. Nada disso. Mas se você usa isso como regra, você vai ser medíocre como a maioria das pessoas é. Ponto número 3. Isso aqui pega demais. Sempre que você for fazer uma escolha, vão existir duas opções pra você. A escolha fácil, e que vai provavelmente dar o resultado mais rápido. E a escolha difícil, que provavelmente vai demorar um pouco mais pra te trazer resultados. Existem pessoas que vão pegar o atalho, vão pegar um caminho mais fácil. E existem pessoas que vão escolher o caminho mais difícil, porém, o caminho mais duradouro. Nessa minha jornada até aqui, eu conheci muita gente que escolheu pegar o caminho mais fácil. Só que, apesar de o caminho mais fácil trazer resultados mais rápidos, os resultados não são duradouros. Eu vi muita gente aparecer, explodir, crescer, ganhar muito dinheiro, faturar muito, mas que depois de alguns meses, ou depois de alguns anos, sumiram completamente. Quando você não faz algo ético e real pras pessoas, você não tem um caminho duradouro. A minha frase predileta na internet é Na internet, no marketing, ganha quem fica por mais tempo. E não quem ganha mais, não quem fatura mais, não quem faz o maior lançamento. Ganha quem fica por mais tempo, quem permanece. Então, o terceiro ponto é ética em primeiro lugar. Sempre crie produtos, conteúdos, sempre dê o melhor de você pra transformar a vida das pessoas. Sempre que você é ético, é certo, você escolhe o caminho que por mais que demore um pouco mais, você consegue gerar os resultados duradouros. Agora, se você escolheu o caminho mais rápido, por exemplo, pô, eu vou iludir a galera, pô, eu vou vender cassino pra galera, vou vender, sei lá, jogo de azar, opções binárias, são coisas que chamam muito a atenção por conta do dinheiro fácil, mas que não são duradouras, que hora ou outra a casa cai. Eu vi hoje uma notícia de que o Felipe Neto, sim, o senhor Felipe Neto, o rei do YouTube, ele tá sendo investigado pelo envolvimento dele com a Blaze. Olha só, que coisa, não é mesmo? Ele deve ter ganhado maior grana, só que uma hora a casa cai. Então, escolha sempre, na hora que você tiver essas duas opções, o caminho que vai te dar o resultado mais duradouro, por mais que ele não seja o caminho mais fácil, mas ganha quem fica por mais tempo. Esses foram os três conselhos que eu trouxe da parte mental e da parte de pensamento, na parte de desenvolvimento. Eu vou te trazer agora outros três conselhos que eu aprendi, três coisas que eu aprendi, que a gente conversou muito dentro desse grupo, da parte um pouco mais técnica, da parte que vai realmente trazer dinheiro pro seu bolso, não que o que eu falei até agora não traga dinheiro pro seu bolso, traz e a parte principal, mas aqui da parte estratégica, do que você pode estar bolando e do que está acontecendo no mundo das vendas online, não só aqui, mas fora do Brasil também, pra que você possa ter acesso antecipado a estratégias que não estão rolando aqui ainda, que poucas pessoas sabem e que poucas pessoas estão aplicando. A primeira delas é que todas essas empresas que estavam lá, todos os 200 maiores empreendedores e influenciadores que estavam lá, todos eles têm equipe comercial. O que significa isso, Matheus? Que tem pessoas especializadas na empresa com o objetivo de vender. Todas essas empresas, todos os influenciadores têm isso. E eu cheguei lá, eu tô montando agora na minha equipe comercial e eu fiquei abismado em saber que, por exemplo, algumas ferramentas, algumas plataformas, mais de 50% do faturamento delas, total, pega uma ferramenta, por exemplo, não vou falar o nome aqui, mas já faturou mais de 100 milhões nos últimos anos, metade desse faturamento foi por vendas, foi por equipe comercial. Não foi por anúncio, não foi por remarketing, não foi por tráfego, foi por equipe comercial. Pessoas vendendo ativamente. E se você quiser aprender um pouco mais sobre isso, tem a minha mentoria, eu vou deixar o link aqui embaixo da aplicação e tem também algumas lives que eu fiz sobre isso, também vou deixar aqui embaixo o link pra você dar uma olhada. Equipe comercial, todas as maiores empresas do Brasil tem, talvez não seja o seu momento ainda, talvez você esteja pequenininho e talvez esteja distante de você começar a pensar nisso, mas saiba que, hora ou outra, se você quiser ser grande, você vai precisar de uma equipe comercial. Ponto número 2, isso aqui é muito interessante, tem um cara que eu me inspiro demais, que é chamado de Russell Bronson. Já fiz vídeo sobre ele, vou deixar aqui no card pra você dar uma olhada, já falei de várias estratégias dele e muito do que eu me inspiro pra criar aqui e pra montar na minha empresa é bolada por esse cara, pelo tal do Russell Bronson. Recentemente, ele lançou um novo livro chamado The Linchpin e esse livro, ele fala basicamente como que você ajunta várias estratégias digitais em um único circuito, uma única estrutura que roda liso, que roda bonitinho como se fossem as engrenagens de um relógio. E o sistema Linchpin, ele tá basicamente dois degraus acima do que a galera aqui no Brasil faz. Então, eu não vou entrar a fundo nesse conteúdo aqui porque provavelmente eu vou fazer aula sobre isso mais pra frente e demandaria algumas horas pra mim te explicar isso aqui. Mas basicamente, o marketing no Brasil hoje é tráfego, página de vendas. Talvez a pessoa faz um webinário ou um formato de lançamento. Então, tráfego, captação, lançamento, vendas. O nível que a gente tá de vendas é isso aqui hoje. Nos Estados Unidos, eles já subiram um degrau acima, que é o degrau de você fazer funis desafio, por exemplo. Criar sistemas pra pagar o tráfego antes do próprio lançamento. E o Linchpin, ele é um degrau acima do degrau que os caras já estão. Eles estão dois degraus acima do que a gente já faz aqui no Brasil. É uma estrutura super fácil de aplicar, mas que tá muito evoluindo, tá muito à frente do que a gente faz aqui. Então, aprender esse tipo de estratégia é muito importante pra você beber água limpa enquanto ninguém tá fazendo. Chama Linchpin. Quem sabe eu faço uma aula disso mais pra frente. No Método LTV já tem aula disso aqui também. O link da lista de espera tá aqui embaixo, só você dar uma olhada ali. E por último, o ponto de recorrência. Os gringos tão fazendo isso aqui à doida. Eles tão pegando todos os produtos da esteira e da escada de valor deles e transformando em recorrência. Por quê? Porque a recorrência você precisa adquirir o cliente uma vez e o cliente continua pagando pra estar dentro desse produto. É lógico que você não vai pegar teu curso online e transformar numa recorrência porque isso não faz sentido. Você precisa colocar algumas coisas ali pra que faça sentido esse produto virar uma recorrência. Só que uma vez que você consegue uma assinatura de recorrência, você só precisa manter essa pessoa lá dentro que ela vai te pagar todos os meses, todos os semestres, todos os anos, toda época de renovação vai cair dinheiro na tua conta. Uma coisa muito curiosa que aconteceu esses dias atrás aqui chegou a época de uma renovação de um produto que a gente tinha de um nicho e só de renovação a gente fez um 6 em 1 de renovação. Ou seja, de pessoas que pagaram a segunda parcela do produto, a segunda renovação do produto, que estavam lá dentro ainda, que curtiram, que gostaram do conteúdo, da maneira como a gente organizou as coisas lá, da comunidade, do suporte e só de renovação a gente fez mais de 6 dígitos em um dia. Isso é uma coisa bizarra enquanto a galera tá lutando, tá peleando aí pra conseguir fazer 10 mil, 20 mil, 50 mil, 60 mil, a gente fez mais de 6 dígitos em um dia de renovação. Então coloca na sua cabeça recorrência, é uma coisa que você tem que começar a se preocupar. Pra revisar o conteúdo desse vídeo aqui, primeiro, não existe concorrência porque a maioria das pessoas vive alienada. Se você faz o básico bem feito, você já está acima da média. A maioria das pessoas tá derretendo o cérebro nas redes sociais. Então busque se tornar a melhor versão de você mesmo, que é o ponto número 2. Busque se tornar a melhor versão de você mesmo. Busque evoluir todos os dias. Ponto número 3, ética em primeiro lugar. Sempre escolha o caminho que vai te trazer resultados por mais tempo. Não escolha o caminho que vai te trazer resultados rápidos, ok? Não escolha esse caminho. Escolhas fáceis podem até trazer resultados mais rápidos, mas eles não são duradouros na maioria das vezes. De parte técnica, é busque entender mais sobre equipe comercial. Dá uma olhada nos links que eu deixei aqui embaixo. Busque entender sobre o sistema de vendas chamado de LinkPin. Também tem os links aqui embaixo do método LTV. Eu ensino essas coisas. Eu ensino esse tipo de estrutura. E busque criar produtos de recorrência pra você ter renda constante e previsível na sua empresa. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Aqui no final eu deixo outros dois vídeos pra você. Um sou eu que estou te recomendando e o outro é o próprio algoritmo do YouTube. Grande abraço. Até a próxima. Fique com Deus. Até mais.